Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 147, verso 11 Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia O salmista nos diz duas coisas muito importantes nessa declaração Primeiramente, ele diz que o Senhor se agrada de pessoas que o temem E na sequência, ele diz que o Senhor se agrada de pessoas que esperam na sua misericórdia Por que o Senhor se agrada de pessoas que o temem? A resposta é simples O Senhor se agrada de pessoas que o temem? Porque essas pessoas têm absoluta reverência, respeito e admiração Por um Deus todo poderoso, um Deus que é criador, um Deus que é mantenedor de todas as coisas O salmista não está se referindo a pessoas que, pela grandeza e poder de Deus, olham com medo para ele Mas ele se refere a pessoas que reconhecem toda a bondade, todo o amor, toda a soberania E o interesse de Deus pelas nossas necessidades Diante disso, ele também diz que o Senhor se agrada das pessoas que esperam na sua misericórdia Note como ele é lógico e muito claro em seu raciocínio Se eu tenho respeito, reverência por Deus Eu vou confiar nele em todas as circunstâncias? Eu vou confiar que ele vai agir no tempo certo? Eu sei que vivemos em um tempo onde tudo é para ontem Não temos mais paciência para esperar Queremos que as coisas sejam resolvidas num estalar de dedos Queremos sempre que Deus haja no nosso tempo Mas as coisas não são assim Fazemos um pedido e esperamos imediatamente uma resposta E quando ela não vem, dizemos que Deus não nos ama Então esperar pela misericórdia de Deus Não significa que todas as coisas serão resolvidas como queremos e no tempo que nós desejamos Significa entregar as nossas necessidades ao Senhor Significa continuar confiando e fazendo a nossa parte E esperar pela ação de Deus em nossa vida Veja essa declaração de Ellen White No livro O Maior Discurso de Cristo, página 98 Ali ela diz assim A vida cristã é uma batalha em marcha Mas a vitória, a ser ganha, não é obtida pelo esforço humano O campo de luta é o domínio do coração A batalha que temos para enfrentar A maior, quantas já foram travadas pelo homem É a entrega do próprio eu à vontade de Deus E a sujeição do coração A soberania do amor Não é lindo isso? Quando eu leio essa declaração Eu aprendo que quando eu submeto as minhas necessidades A soberania de Deus O seu amor e a sua misericórdia me serão concedidos E a sua vontade soberana se cumprirá na minha vida no tempo certo Quando eu brigo com Deus Porque as coisas não estão acontecendo do meu jeito Eu estou invertendo as posições Eu estou me colocando no lugar de Deus E eu estou colocando Deus em meu lugar Então a melhor coisa que podemos fazer em meio aos nossos problemas É temermos ao Senhor E esperarmos na sua misericórdia Eu gosto muito de uma frase que diz Em sua graça O Senhor nos dá aquilo que não merecemos E em sua misericórdia Ele não nos dá aquilo que merecemos Você entendeu? Deus conhece o que é melhor para a nossa vida Por isso Tema o Senhor E espere em sua misericórdia Se esse é o seu desejo Feche os seus olhos E com fé Ore comigo Querido Deus, querido Pai Obrigado porque tu és um Deus grandioso E obrigado Pai porque tu és soberano Então ajuda-nos a temermos ao Senhor Ajuda-nos a buscarmos reverenciar a grandeza do teu poder A grandeza do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia Ajuda-nos Senhor a termos reverência A termos submissão à tua vontade E que na tua soberania Mesmo diante das nossas mais profundas e urgentes necessidades Que a tua vontade se cumpra em nós Que saibamos esperar pelo tempo certo Que saibamos esperar pelo tempo da manifestação da tua misericórdia E Pai, se as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos Ou do jeito que nós desejamos Nos ajude a entender que os teus planos e os teus propósitos São infinitamente superiores aos nossos E que podemos, pela tua graça E pela tua misericórdia, sermos sustentados Em meio às nossas diferentes necessidades Então Pai, tome a nossa vida nas tuas mãos Abençoa-nos hoje Cubra-nos com as tuas bênçãos E nos dê um dia de grandes e abençoadas vitórias É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Louvado seja Deus Porque Ele é um Deus que supra as nossas necessidades É um Deus que a despeito da nossa pequenez Ele está sempre atento a tudo aquilo que precisamos e necessitamos E é um Deus que age no tempo certo Então, confie nele E entregue-se a ele E deixe ele guiar completamente a sua vida Se você foi abençoado Abençoe outras pessoas Compartilhe minutos de esperança com outras pessoas Se você quer uma oração especial Deixe abaixo aqui os seus pedidos Se você quer orar por alguém Olhe todos os pedidos aqui colocados Interceda por alguém Ou por todos os pedidos aqui colocados Então, vamos juntos E que esse seja mais um dia De uma caminhada ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que Deus te abençoe E com a bênção do Senhor Nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança Um grande abraço e até lá Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança